É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na avenida Ana Costa, no bairro da Vila Matias, que é esse pedaço aqui, para um carro vlog com você. Notem aqui à esquerda o abrigo antigo, um dos antigos abrigos de bonde que existem aqui da Ana Costa, aqui no cruzamento com a praça Belmiro Ribeiro. Isso era um abrigo, porque os bondes circulavam no centro da avenida, exatamente, eles circulavam no canteiro central, junto ao canteiro central, tanto na ida como na volta. Então os passageiros para pegar o bonde ficavam aqui no canteiro central, claro, numa época que não existiam ainda ciclovias, não existia esse tipo de... O canteiro central era bem diferente, porque a ciclovia é algo mais recente aqui, né? Aqui temos Lojas Bom Tempo, recentemente à esquerda temos um racionalismo cristão, aqui é uma igreja, à direita Calunga, à direita também a igreja do Imaculado Coração de Maria, na avenida Ana Costa, que é uma avenida que é mais recente, por exemplo, que é a avenida Conselheiro Neves. E ela já foi concebida numa época que já se estudava, já havia bondes, né? E os bondes elétricos estavam chegando, então já foi concebida aí para ser uma avenida larga, com essas palmeiras imperiais, que é uma característica bem grande, bem importante aí, da avenida Liceu São Paulo, passamos aqui, temos uma loja da Melha Norte, são vários pontos importantes aqui de Santos, hospital São Lucas, aí à direita, aqui temos o cruzamento com a rua Carvalho de Mendonça, Anotem mais um abrigo para os passageiros do bonde, que é, foram, foram, essas construções foram instaladas aí na década de 1950. Aqui à direita, o lar das Moças Cegas, temos aqui uma igreja batista, Nova Jerusalém, cruzamento aqui com a rua Augusto Paulino, à direita, à esquerda temos o conjunto residencial Anacosta, notem que também aqui a avenida Anacosta, é uma avenida que tem muitas clínicas, na Cunha Moreira, onde tem muitas clínicas mesmo, à esquerda temos o educandário Santista, direito mais Smart Fit, aqui o cruzamento com a rua Espírito Santo, à direita temos o Centro Espanhol, que é uma instituição aí para, atende aí os descendentes, né, e as pessoas, os imigrantes que vieram da Espanha, são os descendentes, centro espanhol. À direita, há um terreno que era também algo ligado à colônia portuguesa, mas atualmente atende a Santa Casa de Saúde, porque o prédio era justamente da Santa Casa, que a Santa Casa de Santos tem muitos imóveis aqui, né, bastante imóveis. Notem aqui, já que estamos parados, prestem atenção aqui na parte alta do vídeo, na afiação, a rede do Trolebus. Exatamente, Santos tem Trolebus desde 1963. Claro, foram, muitas linhas foram extintas, foram criadas e foram extintas, atualmente existe uma linha só, que é a linha 20, circula por aqui, mas atualmente está fora de operação. À esquerda, vocês vão ver duas torres, a Igreja Ortodoxa. Aqui é o cruzamento, à direita aqui, a Vó Pedro Américo, à direita também via o Extra, hipermercado, à esquerda é uma Igreja Universal, o Extra que vai se transformar em Açaí, e à direita, a estação, o que restou, né, da estação da Ana Costa, da Estrada de Ferro Sorocabanda, estação de passageiros, depois Fepasa. Então, os trens, por exemplo, para o Litoral Sul, para o Vale do Ribeira, para São Paulo, inclusive, também. Aqui, a estação Ana Costa, que vocês veem que ela não tem mais a atividade aí, vamos dizer, de estação ferroviária, né, não atende mais os trens, porém, ela continua aí. Aqui temos o cruzamento, o VLT, notem a parte de cima da imagem, cruzamento com a linha do VLT. Já fiz um vídeo aqui, andando a pé, nesse pedaço aqui, né, também que é legal, né, um walk, um city walk. À esquerda, temos o Colégio São José. E a Avenida Ana Costa é uma avenida que já se permanece, assim, com as palmeiras cada vez mais altas, né, porque as palmeiras são, foram plantadas logo no começo da avenida, né, então elas são, estão atingindo aí alturas, né, algumas são mais novas, algumas replantadas, mas vocês percebem que existem aí as avenidas, as palmeiras imperiais bonitas, que são uma grande característica aí da Ana Costa. Aqui temos uma unidade do corpo de bombeiros, à esquerda, e também, vocês, da Polícia Militar, à direita, capela da Igreja Bom Pastor, à direita, temos análises clínicas, cantina Babo América, Américo, temos o Praia Palace Food Market, que no passado era um cinema, à esquerda, o prédio que está aí em construção aí, era um cinema, um cinema em Itaia, temos aí à esquerda também, o Cine Rocks, e a gente vai se aproximando aí da Praça da Independência. À esquerda, temos o Shopping Pátio Poranga, à direita, temos o Beduíno, que é um restaurante muito legal, e tem, vamos cruzar aqui com a rua Azevedo Sodré, que é à esquerda aqui. Mais uma vez, agradecendo a você que sempre participa, que mata saudades de Santos, assistindo os vídeos, você que um dia foi de Santos aí, morou em Santos, não tem curiosidade de conhecer a cidade, então é esta a ideia do canal, sempre mostrar aí a cidade do ponto de vista do cidadão. Temos um dia de céu azul, você, como vocês observaram, eu já comentei, existe aí a ciclovia, que vai se conectar com as outras, com outras ciclovias, então, você que gosta de passear de bike aí, tem muita ciclovia em Santos, e essa ciclovia aqui, ela é bem legal, porque elas são duas pistas independentes, então você tem mais segurança tanto na ida como na volta. E aqui chegamos à Praça da Independência, Praça da Independência, com o monumento em homenagem aos irmãos Andradas, Afinal, José Bonifácio de Andrade Silva é o patriarca da Independência. Este monumento que foi instalado nesta praça foi inaugurado há 100 anos, em 1922, sendo que a Independência do Brasil vai completar também em breve 200 anos. então aí temos umas datas históricas, quem diria, parece que era algo distante aí, os 100 anos da Independência, e a gente está chegando perto já, né? Olha, o monumento em homenagem aos irmãos Andradas. Eu já estive aqui várias vezes, já fiz vários vídeos, mostrando aí a Anacosta, mostrando a Anacosta a pé, de carro, enfim. E aqui temos esta parte aqui, esse canteiro central, inclusive, ele não é algo recente. Aqui temos o primeiro McDonald's de Santos, à direita, o Hotel Atlântico, à direita, e à esquerda, o Parque Balneário, Shopping, Parque Balneário, que inclusive mudou aí a fachada. Aqui, geralmente, as pessoas dão preferência ao pedestre, nesta faixa aqui. Temos aí a loja da C&A, que é bem antiga. Então, aqui as pessoas estão... Mesmo que o semáforo ali à frente está fechado, né? Enfim, adiante, temos aí a praia do Gonzaga com a Praça das Bandeiras com um bonde. Tem um bonde que é remanescente do sistema de Santos. Está há muitos anos aqui. Virou um ponto turístico, um ponto de informações, um ponto que as pessoas têm aí como referência. ok? É isso aí, pessoal. Um percurso pela Avenida na Costa, neste vídeo, neste carro vlog, neste dia 10 de julho de 2022. Valeu? Grande abraço e até a próxima.